Apoio Ora pois pessoal bem vindos ao novo episódio do Resident Evil Daqui é o MK Ora estamos aqui no esgoto Estamos aqui no esgoto Que é um sito romantico para passar Os dias com a namorada Não é? Aqui não há nada É uma ratazana Isto é um coelho Não importa Isto também parto? Parto? Parto e tudo Só que vou abrir Talvez a primeira é senhoras Se eu me matar a ratazana dá alguma coisa Leon, Helena Nós vamos estar em contato quando você estiver lá Eu ainda vou traitar os seus movimentos Mas cuidado É para que lado? Não não já vi que não é para aqui Pronto já está bem vai O que está aí a bater nas pelas? Oi está ali um zombie Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Man! Não é? Não é? Não é? Sai! Não! Os trens estão vindo! Como os trens ainda estão correndo? Não havia ninguém nos controles. Zombie Express É só me encostar outra vez. O que é isso? Não é um zombie não. É tão lindo! Mano eu não consigo lutar contra um carro. Não quero perder a vida como o caralho. Já to a ficar sem vida. Meu Deus! Ai! Mano eu to a ficar sem vida. Vamos esperar só me dar ponto. Eu não quero ponto. Caralho Pode alguma coisa aqui? Não Está ali mais zombis ou não? Estão a morder alguém Agora espaço para as R Onde é que está a mulher que foi morta? Era um homem Era um homem A sua mulher ainda era uma coisa Agora um homem Não era ninguém da família Não era ninguém da família Mas ajuda sempre Desculpa Estás a arder Não vais fazer mal a ninguém Digo eu Espera ai o gajo caiu Não gastes balas quando não preciso F*** No 4 a gente melhorava arma Será que aqui a gente também melhora? Pelo que era fixe Com aqueles dos kill points A gente também deveria melhorar pelo menos a arma Você conseguiu Você conseguiu Digo eu? Digo eu com os nervos No 4 a gente chegava a melhorar a arma E dava um tiro logo na cabeça Mato Somente Como é isso para no timo? Linha também Linha também Linha também Está fechando que está morto Não sei se eu estou vendo Já sabia O que é isso O que é que se passa contigo, campanhotas ai? Man, é a cabeça logo, deixa eu ver Não, não proponha, proponha, senhora, eu não, ok Deixa-me lá ver, é? Não, não é no E Não, anda para trás Não sei onde é que são os skill points Estão, está, ok Eu tenho alguma coisa para partir Acontece A Cidade de Serpente Bom, no efe Agora para ali não é, tem aquela merdita Agora sempre para correr Ai, é só uma data deles Não meu dia feliz Já vi que não, agora como é que eu fazia aquilo para baixo e para cima Eu já não me lembro Ah é daquele lado se foda Se você quiser É que ela está a disparar pra mim Acha, acha, acha Acha, acha OI 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 Man, deixa lá isso, bora Ai que coca rola, tudo maluco Já está Tchau, loucos Mas como é que esta merda se liga Eu tenho de aprender como é que se... Man, no metro aquilo deve estar cheio Man, não estamos chegando lá aberto Quero ter uma olhada por lá Boosta-me na cima Não vai tocar Só não deixe-me atrás Man, não saltas para aqui já, já estás bem Outro Roger Roger Não é esta É que esta não deve ser Pisa-lhe o cu e o moco Não? Ah não, era demais Espera ai que ele largou a arma Espera ai Ah não é conosco Você tem Você tem que ir Open Aqui um lado, um lado Onde está no chão Onde está este que está a causar Onde está este que está a causar Onde está este que está a causar Onde está a rompá-lo? O que é isto? Olha se vomita! Vai com o caralho! Não! Roger! Sai! Sete o autocapacete! O que é a mãe? Bora, bora! Estás aqui a atrasar-me! Este está aqui a dormir, coitadinho! Se vai saltar, vamos já por aqui do lado! Não é para aqui não! Fora! Vai pro caralho! Escorrem-nos no chão! Se fizer-lhe os colhões, foda-se! Qualquer um morria! Não sei como é o caralho! Não sei como é o caralho! Dar-se só um chute nos tomates! Não sei como é o caralho! Não sei como é o caralho! Dar-se só um chute nos tomates! O caralho! Que arrependa! Eu não fiz nada, é só vou levar o home! Oh! Oh! O caralho! Peter! Por favor! Você tem que ir para o Catedral a este momento Espera! Não! Não abrir isso! Oh Deus! Peter! Peter! Eu estou vindo! Opa! Como é que eu agora faço que eu já não me lembro? Não! O C! Mas o que é isto? Eu esqueço-me sempre! Como é que é para mudar esta merda? Não é no H! Eu carrego no H e ele está-me a comer pastilhas! Não é isto! Para quieto! O Z também faz a mesma merda! O Z! O Z! O Z! O Z! O Z! É no F! Não! Ele vai bater ali! Ali! Matou alguém? E que ainda foi de badeira Esta merda não mata nada, ainda dos meus cães estão aqui e está por todo lado Eee um passinho de dança Opa foda-se para amor deus Não era isso? Também não era isso Toma Não, não dá, não dá, estou só a aguentar um pouco para cima Como é que vou fazer aquilo? Não erre não F Já está tudo resolvido Não interessa onde acertos, lá vai Eu tenho uma mira do caralho Manda-se Estás com cedo, bebo água Desce caralho Olha-me para isso, eu não come um peço Não tem um peço Vai a fita para o caralho, vai Não tenho balas, foda-se Ahhhh... que menaça da tua mãe! Porra se caralho! Não tem que dar logo isso! Você está a ver gorda! Ah pá, caga nesse! Vamos nós a ir embora! Foda-se! Arroqueiou! Ainda não morreu! Foda-se! Boa! Você conseguiu! Você pode chegar ao nível de rua de lá! Que as condições estão lá? Está ficando bem ruim! A terra na terra não é muito de uma estrada! Eles não conseguem passar agora! Se não passam que se foda-se! O que é que a mulher foi-se mexer ali? O que é que a mulher foi-se mexer ali? O que é? Mulheres. Quer dizer. Ainda vou ter de levar mais essa terra! Ai, isso está-se a babar aqui! Ai-se está aí! Ai, ai-i-i-a-me levar a mão! Vá lá bombeiro! 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 Eu sinto que isto é apenas o tido do iceberg. É isto que eu continuo a correr. É para viver com isto. Espera, eu vou trazem você! Oh! 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 O rapido! O homem tem uma puta de má sorte! O homem tem uma puta de má sorte... E A toque, não temos tempo para lidar com isto! O homem tem uma má sorte. É bombas é tudo. Isto é para onde? É para as cálidas, ok? Então, vamos embora lá Sobe mas é... Deixa isso, sobe! Sobe! E ele salta! Pronto, vamos ver cá Mas não quero que vão todos os pós E o mal caso de Dijombo E o mal caso de Dijombo Tenho de aguentar a cabeça aqui e ele sai! É fácil, não interessa, não interessa Podes, ao menos já vais matar a arma Não, não Anda mulher, deixa ela aí, está assim Ha 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 Tira para trás Não interessa Sai de frente Não, não interessa Não, não interessa Não interessa, corre! Apareceu o Randy Orton Há no mal caso de Dijombo No mal caso de Dijombo Podes, não interessa 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 Só que nos vamos esperar aqui, vamos! Não tem para disparar mano, não tem para disparar Isto é para onde agora, não é para aqui, é para aqui Isso, abre alas, abre alas, abre alas Não está indo assim O carro se leva Bem pessoal vamos ficar por aqui, para saber como é que é, deixem o like, compartilhem e subscrevam o seu canal Fui